Hoje é o terceiro e último dia do primeiro mutirão de renegociação de débitos que o Propon de Santos vem fazendo aos consumidores e trouxemos para cá nessa renegociação os bancos, as operadoras de telefonia, as concessionárias de serviços públicos. Já passamos dos mil atendimentos e muitos consumidores de fato renegociaram esses débitos, eles conseguiram mais prazo para pagamento, diminuíram as multas, os juros, estão conseguindo descontos, enfim. Então, nesse mutirão, os consumidores conseguem ser reinseridos no mercado de consumo. Você que não conseguiu vir, não participou desse primeiro mutirão, acompanhe o Propon de Santos, fique ligado nas nossas redes porque a gente fará o segundo mutirão e aí contamos com a sua participação para renegociar os seus débitos. A CIDADE NO BRASIL